que a franquia Dying Light é conhecida por arriscar e inovar e trazer crossovers com outras franquias de games ou até mesmo outras mídias, ou seja, cultura pop, filmes e etc. Agora, a tech-lente em Dying Light 2 está mais focada ainda, está mais empenhada e também deseja muito mais trazer novos crossovers pois eles estão cientes que a comunidade curtiu e adorou e aprovou os crossovers que já se encontram em Dying Light 2 sejam eles o crossover com Star Wars, o crossover com Harry Potter e também alguns outros crossovers e é claro, o mais recente desse é um crossover, um suposto crossover, ou seja, uma interação entre dois estúdios em que a tech-lente está interagindo, ou seja, respectivamente a equipe de desenvolvimento de Dying Light 2 está interagindo com um game free-to-play, um FPS, sim, um jogo de tiro em primeira pessoa e há indícios, estão surgindo rumores de que teremos um crossover com o Team Fortress basicamente, a tech-lente reagiu de forma bem positiva anunciando que está desejando um ótimo futuro e tudo de bom para o lançamento de Fortress 2 e é claro, a tech-lente foi até a página no perfil do Fortress no Twitter e interagiu com o mais recente tópico, com o mais recente comentário da equipe de desenvolvimento do FPS basicamente, a equipe do FPS estava falando com sua própria comunidade e disseram que estava atento e de olho nos feedbacks da comunidade que eles iriam escutar todo mundo e atender os pedidos até aí tudo bem, uma desenvolvedora falando com seu público foi aí então que surgiu a Techland, a equipe do Dying Light e falou que estava desejando tudo de bom para o futuro do game e é claro, interagiu com a comunidade do Fortress perguntando se eles queriam um servidor de comunidade para Dying Light 2 ou seja, basicamente eles fizeram uns comentários meio que aleatórios e genéricos só para saber se a galera se interessava nesse possível crossover e a resposta foi bem óbvia, já que o Team Fortress é um FPS e todo mundo está louco para ver as armas de fogo mas é claro que isso seria um novo modo online ou seja, esse crossover poderia muito bem introduzir um novo modo online em que faria referência ao jogo FPS, que é Free to Play e também seria uma ótima oportunidade para introduzir finalmente as armas de fogo mas é claro que a Techland só jogou verde para ver o que a comunidade falava já que eles estão tão loucos e ansiosos para nos agradar depois de tudo que Dying Light 2 passou então só nos resta aguardar e ver mais novidades mas por enquanto tudo isso é um grande rumor mas é bem suspeito e bem aleatório essa interação assim do nada já que a Techland andava bem quieta, bem silenciosa após os anúncios aí do adiamento da DLC entre outras coisas mas é claro, vou ficar de olho em qualquer outra novidade eu trago para vocês mas admito que a possibilidade é bem interessante de nós termos aí um crossover com um game FPS isso seria incrível eu sou o Einor, fico por aqui, agradeço a companhia de vocês fiquem todos com Deus e até a próxima